Corinthians poupará titulares em amistoso de comemoração do centenário do ABC de... O Corinthians do Chico Langue não tem compromissos oficiais neste meio de semana, mas amanhã enfrenta o ABC em Natal em comemoração ao centenário do Clube Potiguar. O técnico Tite poupará os principais jogadores nesta partida. Calor na segunda-feira, um frio danado nesta terça-feira com uma mudança completa de temperatura e possivelmente calor para a quarta-feira, mas só para alguns jogadores do elenco corintiano. A reportagem não é sobre a previsão do tempo, e sim sobre o último treino da equipe antes do amistoso desta quarta-feira contra o ABC em Natal. Um amistoso que vai comemorar o centenário do Clube Potiguar. Tite deverá utilizar uma equipe alternativa para esta partida e os jogadores considerados titulares irão permanecer em São Paulo. Em Natal, um time cheio de caras novas. Matheus Vidotto deve ser o goleiro. Iago Nazaga, Marciel na lateral esquerda. Dos atletas mais conhecidos, Ralf Danilo Mendoza e Romero. Rodriguinho também deve ser o titular. Formado nas categorias de base do Clube Potiguar, sua participação foi uma exigência do ABC. Nazaga, Edu Dracena, que deve atuar no domingo contra o Curitiba na vaga de Gil Suspenso, também deve ser escalado, inclusive para ganhar ritmo de jogo. Uma partida que não vale nada para o Clube Paulista. Valiosa para quem não vem jogando e, convenhamos, uma boa para espantar o fio. Olha, Celso, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou super favorável a esse tipo de amistoso. Super favorável. Principalmente quando você usa a maioria dos jogadores como jogadores de base. E vão jogar quase todos na base. Inclusive o Rodriguinho, que está voltando, que foi revelado no time Potiguar. Eu acho muito legal, muito bacana. Matheus Vidotto no gol. Quero ver esse menino jogar na Copa de São Paulo, que ele foi campeão. Ele fez defesas espetaculares. Tomara que quando ele suba e tenha uma chance no profissional, ele consiga repetir. Enfim, eu acho que é isso. O Corinthians é isso. Isso é Corinthians. O gol do Malco no sábado me deixou animado, Celso. Porque foi um gol que derrubou praticamente o líder do campeonato, que não perdia fazia tempo, e com o gol dos juniores, revelado na equipe de baixo. É isso. Isso é Corinthians, cara. É nóis, mano. É assim que é o negócio. Temos que fazer em casa o craque.